Porque nem tudo é uma vibe Contigo eu tô bem nice Tu perguntas onde vais Com as minhas churas percam o time Umas garrafas e umas rhymes Num espaço ninguém cai Então não fujas da conversa A tua raiva não me afeta Tua postura não é correta Todo mundo e não completas Eu prefiro ir sem pressa Eu quero paz por minhas mãos Cabeça tá cheia Eu já sinto tudo distante No meu canto Crivo e canto Vale tanto por enquanto Não estás tanto Mas se espanto Não sou santo Mas levanto no meu ramo Minha melanina Tipo obra-prima Quando quiseres diga Que eu vou estar com a firma Fico acendo a espiga Se tu dás pa' fina Depois de rotina Vais perder ruína Diz que a minha vida é tipo um movie Não quer competir com essas groupies Se fechar a porta fica lowkey Eu e tu na vibe fica sólido Diz que a minha vida é tipo um movie Não quer competir com essas groupies Se fechar a porta fica lowkey Eu e tu na vibe fica sólido Com a dama nunca sei foi a melhor coisa que fiz Uma personagem essa dama é uma atriz Nunca tá comigo Diz comigo é feliz Ainda onde eu pedo o guido Hoje é bom feliz Hoje eu também tenho Eu não fico sem Tenho uma pequena defundida Nunca sei Me levo no armazém Do tudo que vem After party não tem hora Só quando convém Não gasto combustível O lucro das transmissões A cama é o dia O lucro das transmissões Não sei mas é incrível O lucro de provocações Chora o burro rima Eu quebro corações Senas quindia falha e turunha ponto de vista Ela só quer pra manter a cara na revista Jogo de sedução Ela sabe que é especialista Por si dela essa caminha Não quero mais debaixo Tu és uma trofe Passageira no carro de perigo Vais comigo Chore em Brasileira Eu trato do clima O que eu vou rich Vem conhecer afirmar Temos um segredo Vem se afine Palavras são torradas Do you feel me? Evita essa pressão Se queres mais de mim Mas quando quiser Estou aqui pra ti Corpo é falha Gira a caia Diz a miúda Pa dançar no maia Cosmo churras Na vibe o marraia Corpo é falha Gira a caia Diz a miúda Pa dançar no maia Cosmo churras Na vibe o marraia Diz que a minha vida É tipo um movie Não quer competir Com essas grupis Se fechar a porta Fica louco Eu e tu na vibe Fica sólido Diz que a minha vida É tipo um movie Não quer competir Com essas grupis Se fechar a porta Fica louco Eu e tu na vibe Fica sólido Vivo como os gangs É no nosso paradise E quando há bandidas Procuramos uma vibe O meu chile é muito wise Quero ver se és uma type Garrafas de Golden Strike Amanhã vais chegar atrás A vida dela é tipo groupie Mas às vezes quer ficar ver um movie Nesse game é lowkey Provocas para a doce E no cubico És nasty Triples tipo curry Ei Então cambabei Podes trazer a amiga Esta noite tem Notas de 20 aqui Eu tenho 100 Chora e se é o baza Tu vens também Mas eu estou numa A minha time me desarruma De norte a sul Eu estou na zona Normal o ganga Impressiona Oh no Diz que a minha vida é tipo um movie Não quer competir com essas groupies Se fechar a porta fica lowkey Eu e tu na vibe fica sólido Diz que a minha vida é tipo um movie Não quer competir com essas groupies Se fechar a porta fica lowkey Eu e tu na vibe fica sólido Fica sólido Eu e tu na vibe fica sólido Fica sólido Eu e tu na vibe fica sólido Amém